Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela peguei a lei brasileira de inclusão e vai ler algumas coisas na lei brasileira de inclusão LBI. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu falar. É uma coisa importante. Também. A nota. A gente vai ver. Vai ter um homem, uma mulher, uma criança, um vovô, uma vovó, enfim. Quem estiver atrás, ele antes vai detectar o que está atrás, tá? É difícil. É difícil. É super... Assim, depois que você aprende, ela manda... Então, você vai segurar na altura dos olhos. Vem esticadinha. Vamos ver se ele vai ver. Vamos ver se ele vai ver. Leandro! Fala o que você achou. Eu achei bom. Achei. Principalmente não só para a leitura, né? Quando dá... Porque é bem o que você falou. Que nem as pessoas vêm falar com a gente e a gente fica com o cara... Ah, oi. Tipo, quem é você, né? Tipo, quem é você, né? Ah, mãe. Aí, tipo... Pra... Aí, quando a pessoa falou... Você não sabe quem é? Tipo, não, porque eu sou cego. Só falar no nome. Aí, a gente fica lá. Então, isso eu acho que vai facilitar. Por exemplo, quando eu vou ao bastante campeonato, todo mundo... 50 pessoas falando oi, quer que eu lembre o nome das 50 pessoas. Aí, nossa, isso vai facilitar bastante. Principalmente para os cegos que trabalham. Tipo, olhar... E já... E eu acho que tem um negócio de produtos também. Você pode até facilitar em casa. Porque, às vezes, eu estou em casa e pego um pacote de farinha, de trigo, outra de farinha de mandioca, outra de farinha de não sei o que. Tipo, qual que é? Tem que abrir todas e falar, meu Deus, qual que é? Então, essas coisas... Vai facilitar bastante mesmo. Muito bom. Muito bom. Que bom que você gostou. Realmente facilita... Obrigada. Por favor. Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa aí. Mas aqui estão também fazendo aulas atualizações. É obstáculos. Então, se você está na rua, só falta isso. Porque a gente está andando, né? É obstáculo. Então, está andando, cuidado, tem uma pedra ou tem um buraco. Mas a gente já está também com outro produto chegando agora, que lançou no Rio de Janeiro. Que é uma bengala, que tem um... Como se fosse algo que você baixa no celular, né? O aplicativo e ela te leva para onde você quer. Uma coisa importante para falar, que eu não disse enquanto eu estava explicando, é que ele é totalmente offline. Então, se você estiver no deserto do Saara, ele funciona se estiver carregado, tá? Funciona como celular. É carregado como celular. Só que nele, na pontinha, a gente adaptou com um imã. E o cabo do USB também tem um imã para facilitar o eficiente, tá? E se você quiser estudar com o Orcan, duas horas e meia, três, constantemente. E se acabar com 10% de bateria, a gente pede já para colocar, né? Para carregar. Dá uns 20, 25 minutos para carregar. É super rápido e é isso, gente. E a cor? Ah, tem? Você vai ficar fazendo a cor? Encosta na minha roupa aqui, ó. Põe o dedo na minha roupa. Eu estou aqui, desculpa. Opa! Desculpa! Ela falou Ivi. Ela falou Ivi. Eu estou gravada aí. Área preta. Ninguém ouviu, mas ela ouviu. Área preta. Não vai sair a cor correta, tá? Vou passar daquilo que eu te falei. É um rosa sujeitado. Mais ou menos. Eles sabem que é uma cor mais puxada para o rosa, para o roxo, né? Mas a gente tem que corroma até em casa. É. Teve uma moça que, lá em Salvador até, numa faculdade, e ela estava toda arrumadinha. E ela já tinha orcando a faculdade e deram para ela. E aí ela foi toda arrumada. Eu falei, nossa, como você está toda linda, né? Você mora... Ela mora sozinha. Ela, ah, já consigo agora ver as coisas.